Mammammammama Muito, muito A Rooji O que voce fala? Quanto A, Rooji Todos O que voce fala ? Todo vindo ad entro Dezculpa Entre sit Dezculpa ali Como você é? Rooji oi oi tudo bem pessoal após que normalmente comece o dia como você bom dia pessoas o que você fala venha venha obrigado venha assistir e desfrutar isso é algo muito ruim meu amigo dizer-me que nós queremos barba como você sua barba vem muito rápido e muito bom preto e eu não quero barba eu não quero nem cabelo é meu copo sim é mente sim mas não é um copo mas o que eu devo fazer eu tenho que retirar não vai novamente isso eu não gosto não gostando isso isso não é algo muito normal para mim eu gostar para fechar todos os potos o prato que você fala um dois três todos porque eu não gosto qualquer voz de meu quarto ir de baixa hora para qualquer pessoa eu não quero perturbar nada pessoas qualquer sair ou baixa da minha mãe assim mas o que acontecer é qualquer tempo eu abrir desculpe eu ficar fechado isso inteiro quatro vai ficar muito muito quente porque computador é trabalhando meu copo quente e já está fechado assim muito muito quente assim eu não gosto mas outra coisa o que acontecer se quando eu fazer isso eu abrir isso ou tu vai fechar pau alta e minha mãe vai gritar fechar te pegar eu não gosto nada de banho é um clima de frio mas o que tu pode fazer é necessário tem que tomar meu dia meu dia meu dia dizendo desculpe meu pai acho que é mais clima quente do que brasil eu acho porque aqui de gris ir até 35 45 4 5 40 sim tal o que você fala tal é quente aqui você não pode ser aqui sem eu vou ouvir algo eu consigo ouvir algo desculpeamento e festa são todas as dias algo vai ficar acontecendo aqui Eu sou o tên isso aqui em Chicago em mia isso no me é Burris não sei se lá tem esse tempo ok você fala mas isso é algo doce fruta bom Não é preciso que eu seja mais um pouco Peloce e governos Então eu acho que qualquer coisa Eu não sei se você quer Qualquer 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 ae ah só agora agora assim não consigo ver com a menge vai de algo trabalho que eu não quero fazer mas tem que fazer ok é pai e você tem que obedecer larga Então, ele disse que ele devia limpar isso. Isso vai ser ok. Sinão, ele disse que isso vai fazer a água quente. Por causa de sol. Espera que isso vai ser ok. Então, ele está tentando. Música Finalmente, então, termina aí. Aqui você está fazendo isso que tem uma coisa que você possui. Então, isso é porque a criança não é algo muito bom. Depois de qualquer lugar isso, pedras, pudras, etc. Então, para o seguro de segurança... Não, não é. Então, assim. Então por hoje está esta vez o pessoal Eu vou voltar com outro vídeo com outro bom vídeo Obrigado por assistir e Até pessoal e Desfruta suas dicas